Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração Uma emoção tão forte que eu nunca senti O anseio de minha alma ensinou-me a superar E me mostrou várias razões pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra me curar O tempo de Deus pra me cantar O tempo de Deus pra me curar O tempo de Deus pra me curar O anseio de minha alma ensinou-me a superar E me mostrou várias razões pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus pra me curar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pra me curar 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 Obrigado.